Minha mãe é professora, ela sempre me falou que a educação era a chance de eu ter uma vida melhor. E eu sempre acreditei nisso, então eu acreditava que a educação tinha esse poder transformador. Meu nome é Carla, eu tenho 20 anos e eu sou fundadora do Projeto Cosmos. Eu sempre estudei em escola pública e a gente mudou muito de bairro pela cidade. E daí eu mudava de escola também e eu comecei a ter várias vivências de escolas diferentes. Cada vez que eu ia para lugares mais desiguais, se refletia na escola e a escola era uma escola mais deficiente, com menos oportunidades e que não estava empoderando aquela comunidade, aqueles jovens. Então havia um ciclo vicioso de desigualdade. E daí quando eu saí do ensino médio, ficou muito forte isso de eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa e eu vou ter que fazer alguma coisa agora. O Projeto Cosmos surgiu com o objetivo de a gente preencher uma lacuna no sistema de ensino, que é a falta de astronomia nas escolas. E a falta de você falar sobre ciência de uma forma divertida. Todo ano do projeto a gente faz um preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, a OBA. Fora esse preparatório a gente faz ações de divulgação científica, que é palestras, oficinas em escolas. Sempre tentando falar sobre ciência de uma forma prática, de uma forma que as crianças ponham a mão na massa e de uma forma que seja lúdica, divertida. Nem todo mundo precisa virar cientista, mas todo mundo precisa aprender ciência, porque a ciência traz valores importantes para o cidadão. De onde você tirou essa informação? Essa informação é verdadeira? Mas como que você provou isso? Está falando sobre pensar científico, para eles criarem um senso crítico. Quando a gente começou, éramos independentes, né? Eram cinco jovens que usavam tempo livre para ir nas escolas, ensinar astronomia e tudo mais. E com dois anos de projeto, um professor, o professor Marcelo, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, ele olhou para a gente e viu que a gente tinha potencial. E convidou a gente para fazer parte da universidade, para ser um projeto da Universidade Federal do Amazonas. Depois que a gente ganhou isso, a gente foi cada vez mais se empoderando como grupo, né? Então, a gente foi crescendo e ficando cada vez, cada passo que a gente dava, um pouquinho mais corajoso, né? E a gente foi ganhando mais visibilidade devido ao nosso trabalho, mais pessoas foram conhecendo a gente. Então, a gente está à frente do projeto, a gente vai nas escolas, a gente vai trazer as oportunidades, a gente se inscreve nos editais, a gente vai representar o projeto palestrando em vários lugares. A gente foi um projeto que surgiu na comunidade e ocupou a universidade e está ocupando outros espaços. Eu fui cada vez mais me empoderando de saber que eu poderia transformar. Mesmo que eu não fosse presidente, mesmo que eu não fosse política, mesmo que eu não fosse empresária, eu poderia ter alguma transformação. E eu quero que todo mundo se veja dessa forma. Eu acredito que em um mundo onde todo mundo tem uma mentalidade transformadora, de não pensar no problema, mas de pensar o que eu posso fazer com o que eu tenho para solucionar esse problema, eu acredito que a gente viveria num mundo muito melhor, num país muito melhor. Eu não acho que eu faço caridade, eu acho que eu faço um trabalho que é necessário. Tem uma lacuna, eu enxerguei, eu estou fazendo algo para a sociedade que eu vivo. Eu acho que eu faço um trabalho que é necessário.